Você tem ficado muito preocupado ultimamente? Então reflita por um instante na oração do Pai Nosso e você verá que não há motivos para se preocupar. Jesus nos ensina a orar começando por esta simples frase, Pai Nosso que está no céu. Talvez, por sabermos isso de cor há tanto tempo, não reparamos no poder e na importância dessa frase. Por isso eu quero te mostrar três verdades profundas contidas nela. Em primeiro lugar, ela mostra que temos a permissão para chamar Deus de Pai. Nenhuma outra religião do mundo tem um Deus que aceita que os seus adoradores o chamem de Pai. Mas o Deus da Bíblia é diferente porque Ele realmente nos ama como um Pai. E quais são algumas características de um bom Pai? Ele provê tudo o que os seus filhos precisam para viver bem, Ele se interessa pelo que os seus filhos fazem e está disposto a ajudá-los no que for preciso. Ele nunca está ocupado demais para dar atenção aos seus filhos e os ama o bastante para corrigi-los quando algo irá lhes causar mal. Deus faz tudo isso de um jeito perfeito que nenhum Pai humano consegue fazer. Em segundo lugar, perceba que Ele não é Pai só de alguns, Ele é o Pai Nosso. Ou seja, Ele é o Pai de todas as pessoas que recebem Seu Filho Jesus como Senhor e Salvador. E Ele é um Pai que não possui filhos favoritos. Ele trata todos com o mesmo amor e cuidado. E em último lugar, Ele é um Pai que está no céu. E isso é muito forte, porque diferentemente dos pais da terra, Deus consegue ver todas as coisas porque Ele está no céu. Então reflita, se você fosse filho de um rei muito bom e poderoso, você iria se preocupar com alguma coisa? É claro que não. Você poderia sonhar e fazer planos com a certeza de que seu pai estaria olhando por você. Deus, porém, é muito mais poderoso e bom do que qualquer rei que possa existir. Ele governa sobre toda a terra e é o dono do tempo, das riquezas e de toda a história da humanidade. Porém, ao mesmo tempo, Ele é o Seu Pai. Veja o que a Bíblia diz. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em Seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com príncipes, com os príncipes do Seu povo. Se você se tornou filho dEle por meio da fé em Jesus Cristo, então não existe motivos para se preocupar. Você tem um Pai no céu que se inclina para cuidar de você, e Ele te tirou de uma vida miserável para torná-Lo herdeiro dEle ao lado de Jesus. Eu sou o pastor Antonio Juno e esse foi o Momento com Deus de hoje. Se você gostou, inscreva-se no meu canal e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Deus te abençoe.